Aí moço! Não tem como ajudar aí não? Vou comprar uma comidinha, por favor. Meu querido, o que te leva a crer que eu tenho dinheiro pra te dar? Olha pra minha cara. Pô, o senhor tá todo arrumado aí, pô. Vai que... Cara, essa roupa aqui eu tenho há 5 anos que eu vou com ela pro trabalho. Pô, falar que tu não tem aí, pô, trocozinho de ônibus sempre tem, pô. Isso que cê tá, pô. Cara, troco de ônibus eu até tenho, mas é porque eu junto pra poder tomar meu cafezinho antes de subir pro escritório, cara. Pô, a crise tá braba, a situação tá difícil pra todo mundo, entendeu? Pô, vai falar que tu não tem 10 centavos pra poder ajudar o morador de rua, pô. Porra, exatamente por isso que você que deveria me ajudar aqui, né cara? Por quê? Ué, porque você é morador de rua, você não paga imposto, você não paga garra, você não paga luz, água, internet, tá me entendendo? Olha, quanto é que cê tem nesse teu copinho aí, o quê? Os 20 reais aí? Que isso, quem me dera que deve ter uns 11, 50, se eu tivesse 20 reais eu teria casado. Haha, você não vai querer que tá casado com a crise que tá rolando no país, meu amigo. Eu pago todas as contas de casa, eu pago a creche da criança, eu pago ainda o cabeleireiro da minha patroa, meu parceiro. Quanto, quanto de dinheiro você tira aqui, trabalhando aqui? Vai ser sincero uns 25, uns 30, depende do... 30 contas é mais do que eu tiro não trabalhando no escritório, tá vendo? Então vou nessa, porque se eu chegar atrasado ainda vão me descontar, tá bom? Boa sorte aí. Aí, moço. Que que foi? Já falei que eu não tenho... Ô, meu querido, não precisa essa aqui. Compre um biscoito pra mim, por favor. Tô cheio de fome. E pode ficar com o troco. Busado. Daqui, daqui, daqui. Olha, moço. Que que foi? Não copa droga, não. Ah, mas toma seu cupo. Eu? Aí. Ah, pô. Vou no banheiro aí. Não, não. Ô, fiado! Eu sou o Isao Lusson. Isso tudo era um vídeo, galera. Você que achou que isso era de verdade, é um vídeo. O Léo não é mendigo. Eu não sou mendigo. Ele é ladrão. Isso aqui é tudo instrumento. Uau, é pronto. Coelho! Mostra o câmera ladrão!